E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores de matemática pra passar e do método MPP. E nesse vídeo eu trago pra vocês uma super dica de vértices, arestas e faces pro concurso de PAEI. Questão certa na sua prova e você vai aprender no método MPP a não errar mais. Vamos lá? Então tá aí, mudei aí. PAEI, dica de vértices, arestas e faces. Você que tá se preparando pra esse concurso, sabe que esse tipo de questão vai cair na tua própria questão certa. Então vamos lá, vamos ver. Antes minhas redes sociais, aqui tá o nosso canal no YouTube, matemática pra passar. Meu Instagram, troca o like, sigo de volta, tá legal? Qualquer coisa manda lá, vamos trocar uma ideia. E minha página no Facebook, esses são os nossos canais de comunicação. Show? Então vamos lá, ver qual é essa questão. Gente, eles adoram dar uma questão planificada. Todo mundo fica louco. A figura a seguir representa a planificação de um prisma hexagonal. Ok? Esse sólido possui a seguinte quantidade de arestas. Quando ele dá planificado, você fica louca, louquíssima, né? A partir de agora, galera, vamos fazer um negócio? Esquece a figura. Você precisa saber que é prisma e qual é o tipo de prisma. Nesse caso, ele já fala que é um prisma e é um prisma hexagonal. Aí entra o método MPP na tua vida pra você acertar, porque isso vai cair na tua prova. Renato, se não cair, aí você precisa reforçar a sua fé. Porque toda prova cai logo na tua, não vai? No método MPP, galera, nós ensinamos o macete do prisma. Que você não precisa olhar pra figura, tá? Como é que é? Você vai ver aqui, ó. Pra você montar, tem uma brincadeirinha que eu faço. É vamos fazer amor. V de vértice, F de face e A de aresta. Tá legal? Vamos fazer amor. Aí você sempre vai pra decorar. Vamos fazer amor. De lado. Aí tu bota lados em tudo. Daqui a pouco eu boto a legenda ali, tá? Lados em tudo. Choribola? Lados em tudo. Aí vem a intensidade, né? Começa com duas vezes, mais duas, finaliza com três vezes. Ou seja, galera, vou botar aqui a legenda pra você ter em casa e entender. Não tô entendendo, Renato. Calma, mamão. Você já vai sair das trevas, a luz vai chegar. A legenda, galera, V é o quê? Vértice, tá? V é vértice, tá legal? Que é cada pontinho, né? Cada encontro ali. F são as faces. A são as arestas, ok? E que negócio é esse de lado, Renato? Gente, isso daqui é a coisa mais importante pra gente, tá? Lados é o número de lados da base. Essa é a nossa legenda, tá legal? Número de lados da base. Choribola? Essa é a nossa legenda. Galera, quando eu falo lados aqui, eu tô falando do número de lados da base. Então, tudo vai depender do número de lados da base pra chegar no vértice. Quando eu digo que o prisma é hexagonal, qual o número de lados da base, galera? Se é hexagonal, o número de lados da base são 6. Então, o número de lados é 6. E agora ficou simples, galera. É o macete do prisma. Ele pediu a quantidade de arestas. Só você olhar no nosso macete aqui, ó. Deixa eu botar aqui de laranja, de verde. No nosso macete, a quantidade de arestas é o número de lados da base vezes 3. Então, acabou. A quantidade de arestas vai ser o número de lados da base, que é 6, vezes 3, que dá 18. Tá aí, no gabarito, sem sofrimento. Anos nas trevas, mas a luz chegou. Marco V da vitória na letra A. Diário, anota esse macete aí pra você não errar, tá legal? Porque o número de lados é 6, porque é um prisma hexagonal. O lados é 6. Daí, o número de arestas é 6, vezes 3, 18. Isso daí vai cair na prova e você vai falar, pô, o Renato falou e caiu. Tudo bem? Show de bola aí, galera? Pegou esse macetão aí do método MPP? Então, galera, deixa eu falar um negócio com vocês, pessoal. Nós lançamos, se você tá acompanhando essa série de dicas que nós lançamos aqui, ontem tivemos a dobradinha 10 e meia da noite, tá? Gente, nessa série de dicas, eu falei pra vocês sobre a revisão final, que é o aulão da premonição, tá legal? É a revisão final de matemática. Como é que funciona o aulão da premonição? São 40 questões de matemática resolvidas uma a uma com o método MPP, ok? E de bônus, né? Nós não paramos por aí, tá? Nós sempre pensando em vocês. De bônus, 20 questões de português com a Débora. Tá legal? Questões de português. Renato, qual é o investimento? Se você fizesse o investimento separadamente, esse seria 72,90. Esse daqui seria 49,90. Ou seja, num total de 129,80. Mas, hoje é o último dia. Nós estamos dando uma super promoção. O primeiro lote, galera, o primeiro lote, ele tá saindo, o seu investimento tá saindo no primeiro lote, que vai só até hoje, 11,59, por 52,90 no primeiro lote, tá? Então, aproveite que é só até hoje, às 11,59, tá? Primeiro lote, só até 1 do 3 de 2019, 11,59. Ou seja, até hoje, às 11,59. Então, se você tá vendo essa estrela aqui no bate-papo ao vivo, joga aí, a gente vai falar. Joga nos comentários aí pra gente entrar em contato. Mas é só até hoje o primeiro lote. Amanhã, entra o segundo lote, e aí vai ter um acréscimo aí nesse seu investimento. Show? Mais, deixa eu até cortar isso aqui, porque 79,90, 49,90, ou seja, no total de 129,80 vai para 52,90, mas só hoje. As aulas serão disponibilizadas, os vídeos, né? Serão disponibilizados no dia 6 de março, tá? Vídeos disponibilizados no dia 6 de março. Ué, Renato, mas por que eu vou fazer um investimento agora se as aulas só vão ser disponibilizadas no dia 6 de março? Porque agora você garante essa promoção, no dia 6 de março, não terá essa promoção dos lotes. O primeiro lote 52,90, o segundo lote você vai ver amanhã. Eu espero que você não perca e já vá. Onde eu clico? Aqui na descrição tem o link e o card é o izinho que aparece aqui em cima. Deixa eu chamar pra mim aqui. Beleza então, galera? Alguma dúvida aí? Qualquer coisa, manda lá no WhatsApp, tá legal? E vamos rumo à aprovação nessa reta final. Show de bola? Beleza então, galera? Tô ficando por aqui. Espero ter ajudado. Pega esse macete aí do método MPP e não erre mais, porque isso vai cair na tua prova. Eu tenho certeza que você vai escutar a minha voz lá. E ó, te espero nas próximas dicas e também onde? Na nossa revisão final, que é o ao longo da primeira noção. Aproveite. Primeiro lote. Só até hoje, às 11h59, o investimento será de 52,90. Após isso, vai entrar o segundo lote e vai mudar. Show de bola? Não perde tempo. Clica aqui e se bora estudar. Beleza? Lembre-se, só não estuda quem não quer. Vambora, galera. Um beijo.